E aí Ah Caralho Coisa tóxica Boa! Chegou aí? Opa! Nem vi! Deve ter sido muito fraco E porra! Também também! E porra! Também também! E aí 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 Ué, essa foi legal hein Vai outra dessa que ficou legal Pô, perdão! Ficou no cabo da espada! Eu também pulso! Tranquilo! Boa! E aí E aí E aí E aí Eu perdi muito bom E aí Eu também Eu também, seus corpos A mulher Aprendendo com você também né? Veja o seu tamanho Fica na guarda Cola mais no teu corpo Estou muito aqui Aqui dá para dar hand sniper Aqui também Colar é um toque É a cola mesmo Perfeito Valeu Tomei também Tomei Ela Estou pegando minha mão Tomei Tomei Muito bom Tomei 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 Boa! Perdão! Lindo! Boa! Muito boa! Eles falam! 3 da manhã a gente falam! Lindo! Tu pegou na minha mão antes! Essa luva do maluco lá de São Paulo, do Leandro Lebre, está bonita! Está bonita! Perdão! Perdão! Vou mandar uma foto para ele! Nossa! Essa foi linda! Muito bom! Boa! Bela! Muito boa! Valeu! O Vitor está seguindo bem o manual com esse jeito Boa, Bela! Se o Vitor prestar atenção mais no que você fala, ele sai melhor! Não, cara! Como é o nome do cara lá? Mais? Pegou antes, pegou antes! Vitora! Tem um clima! Carinha! Isso aí! Pegou já, pegou! Deixa eu só dar uma respiradinha! Tranquilo!